Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer o novo catálogo da Hiroshima, campanha de abril, maio e junho de 2023. Dessa vez consegui os catálogos em mão, então vou aqui folhear com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tem meninas que gostam de ver comigo e eu agradeço muito, muito pelo carinho, tá? Gente, essa campanha está maravilhosa, né? Na mega oferta temos aqui, ó, essa frigideira em alumínio antiaderente, tá? 18 centímetros por R$ 25,90. E a segunda opção é um jogo de faca, garfo e xaira, tá bom? Por R$ 23,90. A cada R$ 249,00 em compras, né? Em pedido, você pode pegar essa oferta. Gente, olha que linda que está a capa, eles arrasaram, sério. Aqui, gente, temos já lançamento, né? Vestido em géssia cetinado, R$ 73,90. Aqui, gente, no canal tem vídeo explicando, tá? Sobre o géssia cetinado e suas variações. Gente, olha esse vestido que lindo, né? Ele em malha crepe encorpada, com textura R$ 93,90. Tem um babadinho, comprimento médio. Aqui são em géssia cetinado, comprimento médio, básico e o longo. Que lindo, né? Esse aqui é no viscose. Percebi que tem uns tecidos, né, gente, melhores. Que coisa boa. R$ 80,90 e esse longo, R$ 101,90. Bem carinho, né, gente? E temos um novo tecido. Molecoto. Quase que não sai, gente. Uma malha com bastante elastano e toque muito macio. Proporciona conforto e maciez para as peças casuais e elegantes. Amei, gente. Olha que lindo. R$ 109,90. Aqui, ó, em malha crepe também, macaquinho e vestido. Esse aqui no géssia, R$ 71,90. Gente, eu achei essa campanha maravilhosa. Ai, queria ter dinheiro para comprar um monte. Macacão em tecido plano, R$ 122,90. Vestidinho em tecido plano também. Leve, fluido, transmite elegância, além de ser super versátil. Achei linda essa estampa aqui, gente, ó. Muito linda. De folhagem. Malha crepe. Olha, gente, para o inverno. Que perfeito esse aqui, sério, com bota. Malha crepe. E ele é vestido em malha gorgurão. Quem conhece essa malha, comenta aqui, tá bom? Aí tem no médio, no max, que eu acho super elegante. Tem uma gola alta. E tem esse preto aqui, ó. No médio. Tá aqui falando, gente, ó. Malha gorgurão. Malha resistente e estruturada com aspecto canelado e muito versátil. Pode ser usada em peças jovens e modernas ou mais sérias no clima de inverno e meia estação. Eu amei. Vestido em tecido plano. Os preços também, né, gente? Estão bem altinho. Ó, esse aqui, gente, tá na oferta. R$69,90. Ele é no comprimento midi. Aí tem, ó, no comprimento básico e tem o macacão. Aqui, de novo, só tem esse aqui longo. Esse aqui eu tenho. É maravilhoso, gente. Digo para vocês. Fiz vídeo montando looks com ele. Achei muito delicadinha essa estampa aqui, ó. No jesse. Tem o vestido max e o vestido médio. Essa aqui também tá linda, gente. Eu amei esse vestido aqui. R$81,90. Também no jesse acetinado. Olha só. Vestido sereia, para quem gosta. R$98,90. Malha crepe. Malha crepe. Viscose. Viscose. Viscose é um tecido bom, né, gente? Tem o vestido, ó. R$90,90. E o macacão, R$110. Novo. Gente, olha que vestido elegante esse aqui. Ele tem, ó, uma gola alta. Tipo com babadinho. Malha crepe encorpada. Eu achei muito elegante esse vestido. Para usar com blazer. Nossa. Perfeito. Ele é no verde. Amei mesmo. Aí tem no modelinho aqui, ó. No médio. Aqui, ó. Essa estampa é nova. Na malha crepe. Gente, espero que o vídeo fique bom, tá? Fazendo com muito carinho para vocês. Olha, gente. Malha pique dry. Voltou. Quem tem dúvida, eu tenho vestido, tá? Nessa malha. E é muito, muito boa. Só que é comprimento médio. R$87,90. Esse aqui na malha crepe. Ó, gente. Parabéns para Hiroshima. Tá investindo, né? Investindo, né? Em tecidos melhores. Gente. Xadrez grid. É muito elegante. Sério. Veio o blazer. Na malha crepe, tá? Que ele é mais compridinho. R$83,90. A calça. R$66,90. O macacão. Que tá muito elegante. E essa saia aqui, gente. Perfeita. Sério. Amei essa saia. R$71,90. Aqui, ó. Vestido em mole... Molecóton. Estou errando sempre para falar. Gente. Olha esse aqui para o inverno. Malha ribana. É um verde escuro. R$93,90. Amei. Xadrez grid no longo. E no comprimento médio. Aqui tem mais novidade. Malha gorgurão. Olha só. No comprimento clássico. R$95,90. R$95,90. Malha crepe. Temos o... Casaco também. Que Deus abençoe muito, muito as vendas de vocês. Para vocês terem um bom lucro e pegar um monte de peças, né? Aqui, gente. Várias novidades aqui também. Esse casaco aqui, ó. Ele é na malha ribana. R$89,90. R$89,90. Olha, gente. Veio um sobretudo. Que chique. Na malha gorgurão. R$122,90. E olha que lindo. Vestido em meia malha. R$83,90. Nesse xadrez pedipule. Muito chique. Calça flare. Ó. Pique dry, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui tá bem composto. Bem lindo. R$99,90. Vou colocar mais novidades para vocês, né? Gente, eu falo, né? Quem não gosta vai me desculpar. Ai, gente. Mas é bom falar. Porque às vezes não dá para ver o preço de tudo, né? E o tecido. Algumas novidades. Aqui são macaquinhos. Vestidinho no básico. Esse aqui é novo. Na malha crepe. Tem elástico na cintura. R$93,90. Esse aqui também é novo. Na malha crepe. Aqui nas calças, gente. Para tudo. Para essa jaqueta. Para essa jaqueta, eu quero... Sério. Gente. Que perfeita. Muito linda, né? Nesses jeans mais claro. Tem botões forrados. Jeans com elastano. Bolsa interno. Nossa, eu amei. Ficou perfeito com esse vestido. Que ele é na malha canelada, gente. R$87,90. Também quero ele. Tem uma fenda aqui, ó. E ele é no comprimento midi. Agora a jaqueta, R$229,00, né, gente? Mas jeans dura muito. E essa aqui, gente. Com a manga princesa. Sério, gente. Que perfeita. Me conte aqui qual que você escolheria. Essa. Ou essa aqui. Ai, gente. Eu amei a primeira. E mais essa aqui. Com essa manguinha princesa. Assim, bufante. Tá perfeita também. Queria as duas. Vamos ver se vê alguma novidade aqui. Novo, ó. Shortinho. Olha que lindo. Vamos para os clássicos. Vestido em jessei. Ó. Tá com preço bom. R$76,90. Esse aqui. Malha crepe encorpada. Tá bem lindo, né? R$88,90. E esse R$78,90. Olha. Esse aqui veio um modelinho, né? Nessa estampa aqui. A gente já conhece. Que é no jessei. R$71,90. Malha ribana. Jessei. E esse tecido plano crepe. Na cor azul marinho. R$129,90. Meu Deus. Complemento midi. Olha que lindos. Viscose. Viscose. Olha esse aqui, gente. Que ele tem a parte maior atrás, né? Modelo mullet. Malha crepe. R$114,90. Olha que lindinho esse aqui. E esse tecido plano. O tecido plano deve ser muito bom, né, gente? Porque é bem carinho. Novo. Gente, em elanca veio pouquíssimas peças, viu? Vestiu mais em tecidos melhores. Jessei. Tá com um bracinho bom. Olha isso aqui, com pó A. Jessei e elanca. Modelo tubinho. Busto forrado. R$81,90. Ó, pra quem gosta, né? De conjunto duas peças. Tem o casaquinho. E o vestido na malha crepe. R$97,90. Gente, esse vestido aqui eu tenho milho. É perfeito, viu? Recomendo pra vocês. É elanca maravilhosa. Esse aqui, gente, é em meia malha, tá? Malha ribana. Azul na malha ribana também. Vestido midi. R$73,90. Vieram muitos modelinhos para o inverno, né, gente? Olha, malha ribana, malha crepe, malha canelada, que com certeza é melhor do que a ribana. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Olha pra quem gosta de... Virinjela a cor. Eu ia falar roxo. R$105,90. Tecido plano crepe. Em elanca. Esse aqui é... Malha ribana. Vestido midi. R$76,90. Gente, deixa seu like aí pra ajudar o vídeo, tá? Tô gravando com muito carinho. Olha, a gente cansa, né? Ainda mais gravidinha. Esse aqui, ó. Malha ribana, tá? Olha que gracinha, gente. Esse aqui, ó. R$71,90. No Jesse. Uma estampa que a gente já conhece, né? Esse modelinho aqui, eu tenho um longo. Essa estampa. Verde militar, ó. Malha gorgurão. R$94,90. Esse pretinho aqui, ó. Malha ribana. Malha ribana. Aqui tem alguns modelos novos. Eu amei essa campanha, gente. Esse aqui é novo, ó. Esse aqui também, ó. Tá na super oferta. R$61,90. Esse pretinho em elanca. Vamos começar a coleção Aline Barros, gente. Ó. Vestido com decote em Jesse. Tá? R$83,90. E esse aqui, tecido plano. Que eu achei ele bem elegante, né? R$126,90. Comprimento clássico. Conjunto duas peças. Novo. R$83,90. Essa estampa aqui é nova. Que é no Jesse. Olha, gente. Aquele poá. Vermelhinho, né? Com o poá preto. E o modelo da Aline Barros. R$97,90. E ele no comprimento max. Macacão novo. Vestido em elanca novo. A coleção da Aline Barros. Deu uma caída, né? Né, gente? Deu umas campanhas pra cá. Novo, ó. Jacó de light. Que é muito bom. Um longo. R$13,90. Macacão. Vem um poazinho azul aqui, ó. R$85,90. Fabiana Carla. Novo. Esse aqui também é novo. Tá em oferta. Em Jesse. R$68,90. Tive que dar um pause, gente. Que meus peças ficaram durmente. Meu Deus. Ó. Vestido em Jacó de light. R$87,90. Podem vestir nesse tecido. Que é muito bom. Jesse. Jesse. Jesse acetinado, tá? Essa estampa. Olha que lindo esse verde, gente. Musgo. R$92,90. Ele é na elanca. Comprimento max. R$92,90. Bastante novidade aqui. Da linda Fabiana Carla, né? São mais em Jesse e elanca. Esse aqui na cor berinjela. É um tecido plano. R$129,90. Tá? Gente. Para tudo. As pulsais. Tá arrasando sempre. A cada campanha. Olha aí esse vestido. Não. Eu sério. Eu queria esse modelo. Né? No tamanho P ou M. Porque o M daqui. Eu não sei se vai dar em mim, né? Gente. Gravidinho. Acho que dá. Ele em malha. Crepe encorpada. R$107,90. Gente. Tá muito lindo. Sério. Ele tem, ó. A manguinha aqui, ó. É. Princesa. Perfeito. Comprimento midi. Olha aqui, ó. São novos também. Em jersey. E em crepe encorpado. Tá perfeito. Viscose. Comprimento médio. Tecido plano, né? No crepe. Eu acho que tem uma transparência, viu? Gente. Nesse tecido aqui. R$115,90. Esse aqui é novo. Esse vermelhinho é em elanca, tá? Esse aqui também é novo. Ó, novo. Uma estampa que a gente já conhece. Esses aqui são novos. Em jersey. Os cachorros, gente. Participando. Relevem, viu? Vídeo caseiro. É dessa forma. Esse aqui é malha crepe. R$74,90. Esse aqui, floralzinho. Malha crepe também, tá? R$90,90. Esse modelinho aqui é novo. Tá lindo. Esse aqui também tá lindo. R$90,90. Viscose. Olha esse, gente. Olha esse, gente. Eu amo esses modelinhos assim, ó. Que parece blusa e saia. É em gê. Você sente nada com preço bom, né? Com elanca. R$68,90. Esse aqui, ó. Ó. Malha pique dry. R$101,90. E esse xadrez grid, gente. Que lindo. Lindo. Olha só. Olha só. Vestido mid. R$82,90. Que arrasou. Aqui temos algumas novidades. Sério, eu amei, gente. Essa campanha. Temos um longo nesse estampo. Que a gente já conhece, né? Que é no Jesse. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Linha blanca. Esse modelo também é novo, ó. Malha crepe. R$81,90. R$81,90. E aqui temos esse aqui de novo. Na malha crepe. R$90,90. Tabela de medidas. Olha só. Veio maior, né? Gostei. Aqui veio, né, gente? Cacharel. Alguns novos. Vê esse aqui, gente, ó. Blaze. Não gostei dessa estampa, não. O blaze dá R$99,90. Ele é no moletinho, tá? E a saia R$59,90. Ah, esse aqui também é novo. Casapo e moletinho, tá? R$65,90. Aqui temos os calçados. Com alguns novos. Botinha também, ó. Ó. R$64,90. Bota coturno. Mas muito caro, gente. Eu comprei a minha na Shopee por R$55,00. Tem que ser realista, né? Temos aqui, ó. Pijaminha novo. Calcinhas em poliamida nova. E microfibra. Gente, olha que interessante isso aqui. Tomara que caia. Tomara que caia. Ai, gente. Eu não gosto, não, dessas coisas. Tomara que caia. Que fica... Às vezes fica descendo, né? Não sei esse. Que é uma lágua, né? Aqui é moda fitness. Vê esse aqui novo. Tá o top em suplex e tule. E a calça também. Moda infantil, gente. Olha só. Vinha os modelinhos, tá? Na Malha Crepe encorpada. No Jesse. Olha a cara da Vitória. Aqui, ó. Que modelinho lindo. Esse verde músico. Na Ilanca. R$56,90. Dá pra fazer tal mãe e tal filha. No Jesse acetinado. Tem a música aparecendo no vídeo, gente. Sério. Vários modelinhos novos. Na moda infantil. Aqui, ó. Tem conjunto, né? De salopete. Verdinho pólar. Aqui são de 8 a 14 anos. Vestidinho em moletinho, ó. Com capuz. Olha que legal. Conjunto em moletinho, né? As crianças ir pra escola no frio. R$69,90. Aqui, ó. Mais modelinhos novos. Sandalinhas. Bolsinha, gente. Olha só que gracinha. As bolsinhas, né? Umas modelinhos. Moda bebê, gente. Pra menino. Olha que fofura. Agora eu vou ter um menininho, né? Mais um menininho. Que lindezinha, gente. Olha esse aqui. Muito fofo, né? Pra menininha. Pura fofura também. Olha só. Aqui, ó. Tem pulseiras, colar, brinco, né? É mais baratinho do que na laque, né? Tem infantil também. Aqui começamos utilidade. Ó. Vê o chale novo. Vou colocar no sofá. Aramados. Alumínio. Mais alumínio. Cozinha. Aqui sempre vem as mesmas coisas, né, gente? Vem uma novidade ou outra. Então, a revista tá acabando, gente. E meu pé tá ficando dormente de novo. Olha aqui, ó. Viu bastante novidade nessa linha aqui, ó. Na cor preta, né? Organizador. Porta sabão. Gostei desse aqui, ó. Porta detergente. Pote de mantimento. Saleiro. Espremedor de limão. Jogo de pote de mantimento. Kit lixeira. Muita coisinha boa. Né, gente? Muita utilidade de onde casa gosta. Beleza. Aqui tem algumas pulseirinhas. E por último, temos aqui. Vamos ver se veio bolsa nova. Veio em várias ofertas, tá? E nova veio essa aqui. 47,90. Veio essa aqui. Tava perdendo até a voz, gente. Ficou rouca. Entendo o que eu falei no vídeo. Novo. Aqui também novo, ó. Muita coisinha boa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Termino aqui com a minha voz rouca. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei bem detalhado pra vocês com muito carinho, viu, gente? E com dificuldade que meus pés aqui estão dormindo. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Deus abençoe você e as suas vendas, tá bom? Deixa aqui seu like e seu comentário que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.